Sem Filtro é assim que se apresenta Aldo Lima no Teatro Rivali. Um espetáculo sem químicos e sem conservantes para ver e grito até 26 de dezembro. Aldo, com ou sem filtro? Sem filtro, com. Com o filtro não tem piada, tem que ser sem filtro. Filtro porquê? Porque escolhi uma data de coisas, umas novas que fiz depois de Levanta-te e Rir e outras que recuperei, que melhorei ao longo do tempo. E sem filtro porque não fiz censura em relação a tema nenhum, sobretudo. Sem filtro. Como é que lhe ages se não ouves, neste caso, o riso do público? Tentas dizer outras piadas? Fica-se intimidade? Quando eu não ouço o riso do público, normalmente eu levanto-me e vou trabalhar. Saio da cama e tal, porque é o sítio... Porque se eu estiver a trabalhar, há sempre riso do público. Às e meia, sextas e sábados, no Rivali. Às 23h30, que é fixo mesmo. Eu não tenho nada para fazer, doíste, riso imenso, mas uma coisa... Depois vou me dar um quarto. Se quiserem. Eu não tenho nada para fazer, 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 eu não tenho nada